Dizem que a água não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Será mesmo? A água está na carne que exportamos, nas nossas roupas, na comida, na nossa mesa, na indústria. A água é a nossa maior riqueza, essencial para o desenvolvimento do país. Com grandes obras, a água já está chegando às regiões mais secas. Mas é preciso fazer mais. É por isso que o governo federal está lançando o programa Águas Brasileiras. Um programa que reúne ações de preservação e recuperação da nossa maior força. Uma das metas é o plantio de 100 milhões de árvores, em parceria com a iniciativa privada, inicialmente nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins, Araguaia, Parnaíba e no rio Taquari. Estamos cuidando das nascentes, recuperando áreas degradadas e levando água e saneamento para quem precisa. Governos, empresários, agricultores e cidadãos, vamos juntos proteger a nossa maior riqueza. Vamos juntos proteger as águas brasileiras.